Saúde bucal, né? Muito simples para os adultos, mas para as crianças pode ser se tornar algo assim muito delicado para se fazer. Para tirar essas dúvidas, a gente vai conversar a partir de agora com a odontopediatra Daniela Nunes, que está conosco ao vivo aqui no Notícias da Boa e vai explicar a importância da realização dessa prática de ensinar a criança ali a uma escovação correta e também o uso do fio dental. Doutora, bom dia, obrigado pela sua participação. O que é o ponto inicial para se conquistar aí esta aproximação da criança junto com a escova, para que ela tenha uma saúde bucal? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, bem. Obrigada pelo convite, pela confiança, né? O que a gente precisa lançar para a criança são os hábitos da família. Então, para a criança conseguir ter esse hábito, é importante que a família tenha um hábito. Então, a gente precisa pensar num momento em que a família escova o dente, em que a criança vê o pão e a mão escova o dente, eles veem o pai e a mãe escovando o dente, escovando o fio dental, é difícil a criança instalar um hábito em que a família não come. Então, assim, a doença cárie, que é a doença do pai mais prevalente no Brasil, ela é evicada, ela é prevenida por hábitos alimentares e de higiene. E esses hábitos, eles são passados para a família. Então, assim, se a mãe, o pai, eles escovam os dentes, usam o fio dental, aquela criança, ela não vai ter instrução, porque é uma prática comum na família. É como se os pais, eles tenham uma alimentação saudável, provavelmente a criança vai repetir os hábitos alimentares dos pais. Já se um pai e uma mãe comem muito doce, a criança vai repetir os hábitos. Então, é impossível a gente pregar na educação e na educação e saúde a máxima de que faça o que eu falo e não o que eu falo. O nosso exemplo, ele é a principal forma de orientação mesmo, tá? Efraim? Pois não? É, eu me sentava na moneteia se falando. Doutor, a prefeitura acaba de divulgar, né, que vai continuando com o acolhimento emergencial integral para a população das pessoas de rua. Efraim, você mudou o foco aí, Efraim. Nós estamos com a doutora aqui, a doutora Daniela Nunes. Ela está falando da importância da escovação para as crianças, né, a utilização do fio dental. Mas doutora, a senhora falou que vai muito do comportamento dos pais, né, para os filhos terem essa questão de incentivo. Mas o que é que pode facilitar no momento dessa escovação? O que é que o pai pode fazer para tentar trazer o filho mais para próximo, fora esse comportamento que ele está se espelhando nos pais? Primeiro, a gente fala no comportamento, na instalação precoce do hábito, né, se a criança, desde cedo, da erupção do primeiro dente, ela foi abutuada a fazer a higiene bucal, esse hábito de higiene dela vai ser comum, vai ser uma atividade prazerosa, ela não vai estranhar, ela não vai chorar durante a escovação. Se a gente está com uma criança que tem mais idade, né, e que não conseguiu fazer a utilização desse hábito precoce, a gente tem alguns meios para fazer com que essa escovação seja mais prazerosa, né. E aí a gente vai partir para a parte lúdica, porque o mundo de fantasia da criança, ele é muito lúdico. Então, a gente precisa estar contando historinha, a gente precisa estar colocando vídeos nos filmes relacionados à higiene bucal e ao cuidado da saúde bucal, para poder estimular essa criança na escovação. Uma outra forma de fazer isso, estimulando, é tentar colocar o desenho da criança no creme dental, na pasta de dente, na escova, isso para estimular o problema que o âmbito da escovação seja mais prazeroso. Não que uma escova do... De um desenho qualquer, né. Estou fazendo a escovação melhor do que uma escova comum, né. É simplesmente para tentar deixar aquele momento um momento de brincadeira, fazer de forma lúdica a escovação. Doutora, já tem muito material em vídeos, em mídia, que pode ajudar a criança nesse sentido? Você falou que dá para usar alguns vídeos. Tem muito material na internet? Sim. No YouTube, a gente consegue encontrar vários vídeos, inclusive, os desenhos animados e atuais, eles abordam muito a história do cuidado com a saúde bucal, né. A gente tem a história da faipinha do dente, que vai contar um pouco da época de esfoliação, em que o dente da criança está amolecendo, por volta de 5, 6 anos de graça. E isso ajuda, inclusive, na época em que a criança vai ao corpo parodontológico, porque a criança, ela está habituada a ouvir, ela já tem um pouco dessa fantasia. E aí, ela fica até, ao invés de ter medo de tirar o dentinho, ela vai ficar ansiosa para tirar o dentinho, porque ela quer dar aquele dentinho para a faipinha do dente. Então, assim, a parte lúdica é bem interessante. Então, aí, a gente tem os pequenininhos, que foram estimulados desde cedo, com a encovação. Ele tem a encovação como um único prazeroso. E aí, ela tinha, por volta de 8, 9 meses, e já estava com o fio dental. E esse fio dental, ele não tinha a importância, porque nessa idade, ela tinha os dentinhos bem separados. Então, ele não tinha a efetividade na limpeza. Mas ela via a mamãe usando, via o papai usando, e ela utilizava aquilo como uma forma de imitar a nossa higiene bucada, na questão da transmissão dos hábitos da família para a criança. Então, durante a escovação, a gente costuma, né, a criança, quando está começando a escovar, ela pode ingerir o creme de cálido. E essa ingestão, ela não é bonética. A partir do momento em que a família faz a exposição junta, ela vê o adulto por fim, ela passa a repetir o comportamento do adulto por fim. E aí, é interessante, é um momento em família, é um momento prazeroso, em que a gente passa os nossos hábitos para os nossos filhos. É uma forma de estimular eles a ir. Então, hoje, os meus filhos, minha filha que tem quatro anos, quando ela vai dormir, e que a gente não passa primeiro para fazer a exposição, ela é a primeira a me comprar. A mamãe, vamos esconder juntos. Ela já fala no plural. Aí, eu e ela. Então, a gente está indo junto, é mais um momento em família mesmo. Doutora, obrigado pela sua participação. Agradecer aí os esclarecimentos. É muito importante ter essa orientação para as crianças nesse momento, que vai iniciando.